Roblox acaba de liberar os jogos para maiores de idade? Jogadores pobres comprando dominos? O quê? Não acredito! E pode ser o fim dos roubos de itens no Roblox, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Um dos maiores problemas que o Roblox sofre hoje em dia é com roubos, principalmente com roubos de itens limitados, já que algum deles tem tanto valor que valem mais do que um carro. E às vezes é impossível você recuperar esse item depois que ele é roubado porque ele é trocado tantas vezes ou revendido que nunca mais você consegue recuperá-lo. Mas bem, parece que esse problema pode chegar ao fim. A Roblox Trade introduziu um novo recurso que rastreia todas as negociações Roblox concluídas acima de 1k de Robux, tornando público todos os detalhes comerciais. No momento, está disponível no Discord e no site deles e se tornaram um recurso pago em 4 dias. Então a Roblox Trade, que é um site de negociações de itens limitados, desenvolveu um recurso ao qual você pode rastrear todos os itens que foram negociados acima de 1k Robux, tanto pra troca quanto pra venda. Isso tem o seu lado positivo porque caso o seu item seja roubado, tem como você rastrear pra onde ele foi, mesmo que ele tenha sido trocado várias vezes. Mas também tem um lado muito negativo, já que ele quebra a privacidade de cada jogador. Você também pode ver trocas específicas para jogadores e itens clicando no botão troca em sua página. Com esse recurso, basicamente, eles podem ver todas as trocas que um jogador fez, mesmo que ele não queira. Isso basicamente quebra toda a privacidade do pessoal que faz troca de itens. E não é só isso. Tem outras funções ainda mais polêmicas. Há também outras coisas ao lado disso, como a lista completa de proprietários de item fora de venda e a capacidade de pesquisar dados de inventário em todas as mais de 4 bilhões de contas Roblox. Então os caras vão conseguir ver quem são os donos dos itens que não estão à venda, aqueles limitados que não foram colocados pra venda. Os caras vão conseguir descobrir quem são os donos. Isso facilitaria, talvez, o roubo desses itens. E os caras também vão poder ter acesso a todos os inventários de todos os jogadores do Roblox, mesmo que esse inventário esteja privado. Então, assim, tem um lado bom na questão de você poder recuperar seu item caso seja roubado. Mas acho que isso acaba sendo muito mais ruim do que bom, porque ele quebra a privacidade de todos os jogadores do Roblox. Basta você pagar por esse recurso. Isso daqui dá uma cadeia. E aconteceu uma coisa um tanto quanto inusitada essa noite. Um dos maiores grupos do Roblox em número de membros acaba de perder todos os membros dele. Dois grandes grupos do Roblox, The Tako Song Fan Group e Astral Studio, recentemente perderam a maioria dos seus membros, devido ao exílio do grupo. O Tako Song Fan Group foi o quarto maior grupo de fãs do site, com 1 milhão e 480 mil membros. Mas ficou apenas com 10 membros. Astral Studio tinha 373 mil membros, mas ficou apenas com 4.635. Sim, um dos maiores grupos de fã do Roblox, The Tako Song Group, sabe daquela música? It's Rainy Tacos! Não tô lembrado não. Simplesmente, da noite pro dia, perdeu quase todos os membros. Atualmente, eles estão só com 49 membros. Mas como isso aconteceu? Aparentemente, um dos administradores do grupo, que tinha um pouco mais de acesso, durante a noite, basicamente, deletou todos os membros do grupo. Esse mais de 1 milhão de membros. A gente não sabe se foi de forma automática, ou de forma manual. Mas esse já fica um alerta pra você que tem grupo no Roblox. Roblox, reveja a função dos seus membros. Caso algum deles tenha funções muito altas, como, por exemplo, eliminar membros, tome cuidado, porque se der uma loucura nele, ele pode deletar todo mundo. E não, ela é louca. Essa mina é maluca. E acho que o sonho de quase todo mundo que joga Roblox é poder ter um Dominus, já que são dos itens mais valiosos do Roblox. Mas o que é quase impossível pra maioria dos jogadores, já que são itens de altíssimo valor. Mas pode ser que agora seja possível, pelo menos por algumas horas, já que um Dominus falso foi postado no mercado do Roblox. Um criador GC conseguiu postar literalmente um Dominus no catálogo do Roblox, que passou normalmente pela moderação. De acordo com o próprio criador no Discord, o item entrará em venda por 150 ou 250 Robux. Sim, realmente, o cara conseguiu passar pela moderação do Roblox e publicou um Dominus. Nem era disfarçado, era um Dominus inteiro no catálogo. Foi postado por 250 Robux e não se falava outra coisa durante essa manhã na comunidade Roblox. Eu, inclusive, comprei esse Dominus por 250 Robux e pude me sentir rico por algumas horas. Na verdade, por menos de uma hora. Porque logo depois, esse item foi deletado. Aparentemente, essa pessoa que postou esse falso Dominus no mercado do Roblox, ele fez como uma forma de protesto. Porque ele teve o pedido de dev negado pelo Roblox e ele quer que todos os itens do GC sejam públicos. Ou seja, que todas as pessoas possam postar o GC no mercado. Se a gente já vê coisas como esta sendo postada ilegalmente no Roblox, quebrando as regras do próprio Roblox, imagina quando os UGC foram liberados para todo mundo. Vai ser uma tremenda de uma confusão. Limpa, 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 limpa tudo. A gente já sabe que faz um tempo que está nos planos do Roblox permitir conteúdo mais adulto dentro da plataforma. Os jogos mais 17 anos. Que permitirão bebidas alcoólicas, namoros, palavrões, entre outras coisas. Mas a gente não sabia quando isso seria lançado na plataforma. E bem, no dia que você está assistindo esse vídeo, o Roblox acaba de autorizar esse conteúdo. Eles anunciaram isso através de uma postagem no Twitter. Roblox é uma plataforma onde pessoas de todas as idades podem se conectar com amigos e descobrir uma grande variedade de conteúdo. À medida que nossa plataforma envelhece, permitimos que os criadores criem conteúdo para maiores de 17 anos. Somente usuários com idade comprovada poderão acessar. O próprio David Bazook, criador do Roblox, confirmou isso na sua conta do Twitter. Hoje lançamos as experiências mais 17 no Roblox, continuando nossa expansão como uma plataforma segura e civil para todas as idades. Então sim, a partir de hoje, os criadores de mapa poderão criar conteúdos para mais 17 anos. Eles fizeram uma postagem enorme no blog do Roblox falando sobre isso. Eles basicamente reforçaram que assim como na vida real você tem experiência para todas as idades, dentro do mundo virtual você também deveria ter. Também confirmaram que você vai ter que fazer a verificação de idade com um documento oficial para poder ter acesso a esses jogos mais 17. Falaram também que vai ter um incentivo para os criadores desse mapa, já que com 17 anos vai limitar boa parte dos jogadores do Roblox, nem todo mundo acabaria jogando. Então eles têm um incentivo para criadores que fizerem esse tipo de mapa vão ter uma certa divulgação. Então como a partir de hoje está liberado os mapas mais 17 anos, entre as próximas semanas a gente deve começar a ver esses tipos de conteúdo dentro do Roblox. Lembrando que mesmo que sua conta seja mais 17 anos e você não tiver verificado a sua idade, você não vai conseguir jogar esses mapas. Não vai não! Ele não vai não! Bem pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho